Ontem eu saí de casa, era 6 horas da tarde, gente do céu, aí tá, eu vim, mas tinha um caminhão, ele passava por mim, tipo eu tava vindo, né, ele passava por mim, porque ele tava, era um truque, era devagar, e lá na frente, parava de volta, eu ia, ele passava por mim, ó, eu acho que em 200km ele parou umas 6 vezes, meu Deus. De duas, uma, ou ele tava com dor de barriga, ou tava parando pra dar uma cheirada, porque isso é sinal, sabe, a gente tá na estrada, conhece quando o motorista para muitas vezes assim, ou é dor de barriga, ou outras coisas ilícitas, né. Isso é uma pena, porque essas coisas destroem as famílias, sabe, eu conheço muita gente, eu já falei que muita gente, ô meu Deus, tipo a família abandona, os amigos abandonam depois, eu não recomendo. Aí agora, né, eu parei aqui pra fazer, meu chapéu vai cair, esse chapéu que eu comprei em Rondônia, uuuh, pião de boiadeiro, ó, o meu, é, agora é como, ai, eu, quando eu trago a panela de ferro, eu boto aí em cima, agora eu esqueci ela, daí eu, descocada em casa, daí eu não trouxe. Aí, é, eu dormi, né, lá pra baixo, e agora eu já tô aqui. Vou botar pra fazer um cafezinho, porque, se não, eu vou ficar com sono, porque eu acordei muito cedo, e dormi, e foi muita correria, então eu acabo ficando muito cansada nesses dias. Vou guardar isso aqui pra mim. Esse chapéu parece uma alza, alza delta. Uh, isso aqui, vou esquentar a água, vou esquentar a água nessa. Copinho refletivo, pra me ver de noite. Não, eu não acho. Ui, socorro. Arebentou um fio aqui, ó, tem que arrumar, não sei nem onde é que é. Tem que achar um eletricista. Ai, que bom mesmo, cabelinho. Vou de casa, vou de fora. Então, vocês viram aí no vídeo de ontem, que eu postei aí, que eu tô vendendo o meu carro. Pra me dar de entrada num caminhão, né? Ai, ontem, eu já fui lá, é, no banco, dar uma olhada, tal, em simulação de financiamento, tal. Porque o caminhão precisa de entrada, então eu tenho que vender o carro, porque eu não tenho dinheiro pra dar entrada, né? Então eu vou ter que vender. Ai, o que que acontece? É... Opa. Aí, eu vou ter, tipo assim, vamos supor, se eu comprar um caminhão de 300 mil, a metade é o carro. Aí vai faltar 150. Esse 150, pegado no banco, que eu fiz a simulação lá no Cicobi, dá 1,20 de juros, eu achei muita coisa. Aí eu vou testar em outros bancos, né? E dá muita coisa e é um crédito ainda pra investimento na empresa que eu fiz. Porque esse simulação de veículo dá mais caro ainda, parece uma coisa de 5. E 1,20, aí dá 2.500 reais em 120 meses, olha, a prestação ficaria já com um juro. É muito prazo e muito juro, né? Aí quando eu voltar pra casa, eu vou ver em outros bancos, uns melhores. Até se alguém tiver pra mim um banco, escrever nos comentários, já me ajuda um banco com juro mais baixo. Porque tem que ver, porque assim, ó, o juro pra caminhão novo é diferente do juro pra caminhão usado. Como eu vou comprar um caminhão usado, então os juros são diferentes. Então tem que ver a taxa com o caminhão usado, não, ai, eu comprei um novo, é tanto, sabe? Tudo muda, tudo. O ano muda, tudo muda, tudo é diferente. Então, às vezes, quem comprou tanto não vai se enquadrar comigo, por exemplo. Ai, eu era pra ter botado água ali. Peixista lá, gritando, ó. Gente, ó, depois que eu mexi no meu PX, eu nunca mais consegui falar que eu liguei no PX. Por quê? Eu tenho, o dia que eu for em Campo Grande, eu vou ter que arrumar de novo. Por quê? O cabo que eu botei é curto e eu não alcanço. Na realidade, eu tenho que se erguer do banco pra ela pegar. Se eu me ergo do banco, depois eu não consigo mais. Daí eu tô dirigindo e eu não consigo mexer, né? É perigoso. Aí deu ruim. Agora eu ligo, daí pra desligar é o maior trabalho. A hora que eu vejo uma reta duplicada cheia de acortamento, eu vou lá, não, desligar. E daí, assim, ó, se eu deixo ele meio que é penduradinho, depois ele me atrapalha, porque ele fica bem na minha cara. Tá ali piando, ó, chiando. Ai, eu quero ver onde é que eu vou botar o... Ah, já sei. Ó, gente, a hora que eu parar com mais tempo... Aqui eu vou botar o açúcar que eu esqueci, tá? De botar, eu vou botar no funilzinho, senão suja toda a garrafa ao redor, assim. Ele não vai direito. A hora que eu parar, eu quero ensinar vocês a fazer um bolinho com polvilho. Ovo e açúcar é bem lotoso que a minha mãe faz, gente. Fica uma delícia, vocês não têm ideia. É de comer, assim, emplendendo. E é bem rapidinho, e os ingredientes são poucos. Quem não tem geladeira pode... Ai, não vai, chapéu. Fazer assim, ó, que dá muito certo. E acordou numa fazenda com fome, sabe? Aí só ter esses três ingredientes, polvilho, ovo e açúcar, comer uma comida fritinha na hora, uma delícia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou fechar aqui, senão esfria, né? Pode estar o calor do cão, mas o meu café tem que ser quente. Se não, eu detesto. Tem lugar que parece que ele já... Só falta botar o café na geladeira, de tão frio que é. Minhas coisas, guardar. Já está na hora de acelerar o carro, meu martelinho de ouro. A Belinha eu já desci, né? Porque eu desço ela pra fazer xixi. Aí já desci. Já brincou aqui na areinha tudo. Aí agora eu botei, porque eu vou lavar a louça, daí ela pode sujar as patinhas na louça. Eu só vou tapiar aqui. Eu já estou com preguiça. Bora guardar as coisas. Ai, meu Deus. Que coisa feia. Abaixa aí. Era a água que eu estava tomando. Tá bom. Eu já estou com preguiça. Não cai, hein? Não cai. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. diferente fui